Olá gente linda, aqui é Elisângela Barista, seja bem-vindo ao canal Tudo Simples e Natural. Gente, nós temos hoje novidade no canal, como sempre, eu gosto de inovar, eu gosto de criar coisas e trazer sempre uma novidadezinha aqui pra vocês, tá? Dificilmente você vai ver eu copiando alguma coisa, quando eu copio, eu vejo algo interessante, eu posso até fazer aqui no canal pra vocês, mas eu vou indicar de qual canal eu peguei, de qual site. E essa é mais uma novidade que eu trago hoje pra vocês. A Elis, o vênish tá muito caro, né? Como é que eu posso comprar vênish pra tirar as manchas da minha roupa de piti? Nós vamos aprender hoje a fazer 1kg de vênish, é, 1kg mesmo, não é só uma bainha não. Você vai comunizar horrores, se você gosta da nossa receita, quer que o canal continue no ar, deixa a focinha aí pra Elis, ok? Então, tchau, tchau e até o próximo vídeo. Gente, para uma barra de 1kg de vênish caseiro e 2 litros de vênish líquido, eu vou lhe apresentar agora o material que vamos usar. Eu tenho aqui, pessoal, uma barra de IP glicerinado neutro, aquela de 200g, essa aqui mesmo, tá? Tenho também um sabonete, pode ser qualquer sabonete, eu vou usar esse aqui, tá, gente? Tenho nessa panelinha separado também ali, 500ml de água que eu vou já levar ao fogo. Aqui eu tenho 200ml de detergente, aquele detergente de pia, serve qualquer um também. 50g de sal, sal marinho, e tenho aqui, gente, 100g de sabão em pó, pode ser qualquer sabão em pó. E aqui eu tenho, eu estou usando esse detergente, tá? Comprei aqui uma que boa bem baratinha, eu vou usar 200ml dela no final da minha preparação, ok? Enquanto isso, gente, já levamos ali 500ml de água ao fogo, vamos preparar aqui 1kg, e se sobrar, a gente põe um restinho aqui nessa vaselinha. Mas a intenção aqui é eu fazer 1kg em barra, tá? De o nosso vênish caseiro aqui. Então, vamos ao preparo. Eu vou separar aqui essas coisas aqui ao lado. Então, gente, eu já tenho aqui 500ml de água. Quando já estava quase fervendo, eu desliguei o fogo e trouxe para começarmos a bater. Eu vou fazer esse processo aqui no liquidificador, tá, pessoal? Então, nós vamos acrescentando e batendo aos poucos, tá, gente? Então, como nós fizemos o outro aí ontem, que é para roupas de cor, e esse aqui é o vênish caseiro em barra, e vamos fazer o líquido também, tá? E aqui você vai colocando o sabão, batendo e acrescentando a água, tá, gente? Então, gente, já aqui, depois de batido todos os sabões, nós acrescentamos o detergente. O detergente, pessoal, ele tira aquelas manchas amareladas de gordura do tecido. Porque todo tecido, muitas vezes, ele está amarelo devido à gordura do próprio corpo. Porque o nosso corpo, todo ser humano, em geral, ele solta uma certa gordura do seu corpo, né? É tipo um seibo. Então, isso aí, ele amarela também roupas brancas. Então, o detergente, o desengordurante, que já contém lauril nesse produto, ele ajuda a eliminar esse amarelo também da roupa. Então, é muito bom colocar o detergente aqui na nossa receitinha. E aqui vamos acrescentar o resto dos produtinhos que nós apresentamos aí, tá, gente? O sal, ok? E assim, nós vamos misturar bastante e acabar de preparar aqui a nossa misturinha. Depois que já está tudo bem batidinho, bem misturadinho, agora nós vamos só colocar aqui nessa forminha, ó. Fica assim, gente. Esse creme, assim. Tem gente que gosta de usar em pasta, né? Eu tenho uma amiga que ela, aqui perto, ela usa em pasta, assim mesmo, a misturinha dela. Mas aqui, pessoal, nós vamos fazer uma pedrinha de venche mesmo, tá? Ela vai ficar bem consistente, bem durinha. E daí, a partir daí também, nós vamos preparar o nosso líquido. Então, gente, conclusão. O nosso venche em pedra caseiro, já aqui, todo na forma. Nós vamos aguardar, pessoal, aproximadamente umas oito horas para endurecer. Isso, oito horas para lugares frios. Lugares quentes, se colocar na geladeira, é melhor, gente, tá? Porque vai demorar um pouquinho. Se o lugar for muito quente, isso aqui vai demorar um pouquinho endurecer. Mas se for lugar frio, rapidinho ele vai endurecer, tá? Mas sobrou um pouquinho aqui no copinho, já melequei tudo aqui na mesa. Mas essa é a misturinha, gente. E agora vamos aguardar para endurecer, ok? Gente, eu deixei a noite toda, já amanheceu. E agora aqui, ó, vamos desenformar. E olha só como ficou. Bem durinho. Eu gosto de deixar a noite, porque a noite é fria, né? Normalmente a noite é fria. E aqui vamos cortar as nossas barrinhas. E ele ainda não está totalmente duro. Ele ainda fica mais durinho ainda. Se você quiser umas pedrinhas bem durinhas, é só você reduzir a água no início. Lembra que eu coloquei meio litro de água para desmanchar, não é? Então, você diminui essa água. Você desmancha só em 300 ml. Ou você pode reduzir no meio do processo, tá, gente? Para ele ficar bem consistente. Só de reduzir a água. E está aqui, gente. Está pronta a nossa barrinha de venche caseiro. E agora, como é que nós vamos, pessoal, preparar o nosso venche líquido caseiro? Bem, gente, eu tentei reduzir aqui o máximo possível de tempo no vídeo para vocês. O que é que eu fiz? Eu peguei aqui uma barrinha, ó, do nosso venche, tá? 200 gramas, mais ou menos. E aí, eu desmanchei só em água quente, gente. Peguei 500 ml de água, deixei ferver. Coloquei o sabão dentro e desmanchei bem mesmo, lá no fogo mesmo, no fogo baixo. E deixei passar a noite toda, gente. Ficou assim, ó. Essa pasta aqui, tá? Esse creme duro. E agora, pessoal, é só mexer. Mexe, mexe bastante. Nós vamos fazer com cada barrinha dessa, gente, Dois litros de venche, tá? Venche líquido. Então, nós fizemos dois processos em um aqui. Aqui a barrinha de venche caseira. E dois litros de venche líquido. Aqui, nós desmanchamos em 500 ml à noite. Fervemos mesmo. Mesmo, desmanchamos todo o sabão. Deixamos passar a noite toda, ou seis ou oito horas, mais ou menos. E depois, nós viemos aqui, mexemos. E agora, acrescentamos o restante da água. Ou seja, um litro e meio de água, né? E aí, ele ainda ficou bem grossinho, gente. Veja só. Bem, gente, no processo final, Você pode acrescentar um pouco daquela água sanitária perfumada Que nós fizemos aqui com venche industrializado, lembra? Então, eu acrescentei aqui 100 ml no meu. Mas aí você diz, Ah, Elisa, eu não tenho essa água sanitária perfumada. E aí, o que você pode fazer? Você pode acrescentar uma água sanitária comum, Colocar mais 50 ml aqui, né? Nos dois litros. Ou colocar o carbonato de sódio, ok? Ou mesmo o vinagre de álcool, gente. Isso é só para potencializar a limpeza, tá? Eu vou deixar... E está pronto, tá, gente? Nosso produtinho. Eu vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo Para que você não se perca na nossa misturinha. E qualquer dúvida, pessoal, Pode perguntar aí nos comentários Que eu estarei lhe respondendo, ok? Agora, gente, vamos só engarrafar o nosso venche líquido, né? E olha só, gente, ele fica nessa textura. Que maravilha! Olha só, pessoal! Que grossura! Eu aqui, eu fiz bem grossinho, né? Porque, às vezes, eu gosto de deixar ele em pasta, gente. Ou mesmo assim, que eu coloco bem em cima do aquele amarelo, sabe? Aí, deixo ali uns 5 minutinhos, depois eu faço em lavar. E quando você faz assim, bem líquido mesmo, Você tem que deixar de molho na água, né? E funciona também do mesmo jeito. Então, aqui, gente, já está pronto o nosso venche líquido. 2 litros com uma barrinha caseira de venche de 200 gramas, tá? E vamos fazer, gente. Vamos fazer com essa quantidade de produto. Você vai fazer para o mês todo. Ainda vai sobrar, ainda vai dar de presente, como eu faço. Ainda dou para as pessoas. E aí, você dá de presente para alguém, ainda indica aqui o canal. E diz, eu aprendi lá com a Elis. Lá do canal, tudo simples e natural com a Elis Ange Levarista. Então, meus amores, é isso aí. Se gostou, não esquece de deixar o joinha, o seu like, seu comentário. E se ainda não inscreveu, inscreva-se! Até o próximo vídeo. Bye! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.